Hoje é dia 27 de julho de 2017. Essa aqui é a propriedade do Sr. Vanderlei, no município de Guardamol, Minas Gerais. Esse pivô de feijão aqui está sendo conduzido com o óleo de NIM concentrado da NIM Brasil para o controle de pragas. Aqui na região tem uma pressão muito forte de mosca branca, há uma grande preocupação. Mas aqui na área de Sr. Vanderlei está livre de mosca branca. Não se encontra mosca branca na área. Mosca branca, lagarta, ácaros, tudo controlado. Aqui até o presente momento não foi utilizado nenhum inseticida sintético, químico. Apenas o óleo de NIM concentrado. Aqui na área pode-se encontrar, se nota aqui a presença de vários predadores naturais. Como percevejos, joaninhas, que ajudam a fazer o controle sem o uso de inseticida. Porque o óleo de NIM não mata os predadores naturais. O óleo de NIM vai matar os insetos sugadores e mastigadores. Os demais insetos vão permanecer na área e ajudar a fazer o controle. Aqui também está sendo utilizado os fertilizantes foliares full green. Que são fertilizantes concentrados com os 12 micro e macro elementos que a planta necessita no seu ciclo para produzir com qualidade. Você pode notar como está a sanidade desse feijão. Está muito satisfeito. Em Brasil, controle biológico. Em Brasil, controle biológico.